São José de Ribamar, que faz parte da Ilha do Amor, patrimônio cultural da humanidade. O casal que aparece agora em nossas imagens foi encontrado morto. Segundo os relatos de vizinhos, tiros foram ouvidos na noite de quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021. Polícia foi acionada e ao chegar no local... Um casal foi encontrado morto dentro de uma casa no bairro Guarapiranga, em São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 12. As vítimas foram identificadas como Isabel Viegas Lopes, de 38 anos, e Itanilson dos Santos Batista, de 31. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão, o casal foi encontrado sem vida e com marcas de tiros no rosto e no braço. Testemunhas disseram à polícia civil que duas pessoas e uma motocicleta foram até a residência do casal. Logo após, os vizinhos ouviram disparos de arma de fogo no local. Ainda em São José de Ribamar, uma motorista de aplicativo foi sequestrada, amarrada e teve o seu carro roubado. A mulher foi abandonada em uma mata fechada. De acordo com a polícia, ela foi vítima de um sequestro e teve seu veículo, Onyx Joy, roubado. O caso aconteceu no início da noite de quinta-feira, dia 12, quando o motorista aceitou uma corrida com quatro homens. Segundo informações do filho da vítima, o último contato da mãe teria sido por volta das 18 horas. E após esse horário, eles não tiveram mais contato. Durante rondas na região, a polícia encontrou um veículo abandonado, aberto e sem as chaves no contato. Segundo informações de populares, o veículo foi deixado por quatro homens que saíram do local com atitude suspeita. As guarnições foram deslocadas para o local com o objetivo de encontrar a mulher e os suspeitos. Mas até o momento, apenas a motorista foi encontrada. Ela estava amarrada em uma região de mata fechada. A polícia não repassou informações sobre o estado de saúde da vítima. Os quatro assaltantes estão sendo procurados. Na capital do Maranhão, São Luís, Patrimônio Cultural da Humanidade, em um bar badalado do município, o Flanelinha acabou cortando a garganta do seu companheiro de trabalho. Um jovem ainda não identificado foi morto com uma facada no pescoço na noite desta sexta-feira, dia 13. Isto por volta das 21 horas e 17 minutos, após se envolverem uma briga no estacionamento do Quartetubá, na Avenida dos Holandeses, no Calhau. Os envolvidos na briga seriam dois flanelinhas que trabalham vigiando carros na região onde está localizado o bar. Pelas imagens da área do estacionamento, o assassino e vítima aparecem correndo. Eles passam por algumas pessoas que chegavam ao bar. Um deles está com uma faca. O outro, já atingido com um golpe no pescoço, aparece tentando fugir do agressor. A vítima ainda foi socorrida e levada a uma unidade de saúde da região, mas morreu durante o atendimento médico. Ainda não se sabe o que teria motivado a briga. A polícia tenta localizar e prender o Flanelinha assassino. Já em Grajaú, essa mulher relata o pânico e o sofrimento que ela passou nas garras do seu ex-marido. E ele foi encontrado nesta quinta-feira, dia 12, morto dentro de casa. Eu tenho terras, tenho casa boa. Encontrei esse homem. Ele só tinha moeda na bolsa, entendeu? E aí eu passei a conviver com ele, entendeu? Eu tive uma bebê dele, a Adriele. E aí ele vinha me maltratando, me maltratando, entendeu? Pois é, chantageando por causa de coisas. E aí eu me separei uma vez dele, entende? E aí eu acabei voltando. E aí depois... Depois ele continuou me maltratando. Continuou. E eu querendo me sair desse homem. Querendo me sair. E quando foi agora, eu tomei a decisão que não ia me aguentar isso. Eu tinha que me sair desse homem. Queria fazer a medida protetiva. Ninguém deixou. Queria, acho que até, meus filhos, coisa de herança, minha gente. Acabou com o meu gado todinho. O que esse homem queria? Até que hoje eu decidi sair de casa, né? Chamei a minha prima, a mocinha, o Cleó. Chegaram lá e falei, Cleó, eu quero ir sair daqui. Me tira daqui. Me leva pra Grajaú. Eu não posso ficar aqui. Eles chegaram. E tinha a dona Creuza, uma vizinha excelente. Dona Creuza. E aí foi no momento que ele chegou. Prendeu com a faca. E já subindo em cima de mim. O Cleó voou nele. A Valência que pegou duas, três furadas. Que foi no tórax, nas costas e aqui na mão. Pois é, e ele saiu. Eu saí desesperada, correndo toda ensanguentada pra casa da minha turmagem. Cheguei lá e aí, eles me acolheram, né? Se ainda não se inscreveu em nosso canal, venha pra cá. Se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e participe com a gente. Aqui você fica sabendo demais. Música Legenda Adriana Zanotto